Tem novo zagueiro no Cruzeiro? Sim, tem uma contratação aí sendo fechada pelo Cruzeiro. Ainda não tá 100% fechada, mas tá bem próxima de acontecer e no vídeo de hoje eu vou te apresentar quem é esse possível novo zagueiro do Cruzeiro pra 2022. Mas antes faz o seguinte, se tu não é um inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra que tu receba os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Aqui tem vídeo todos os dias, durante o mês de dezembro, todos os dias terão 3 vídeos, então te inscreve, ativa o sininho, fica ligado pra receber os vídeos. Vai ter muito vídeo do Cruzeiro aqui no canal, então te inscreve e ativa o sininho de notificações pra que tu fique atento aí do mercado da bola pra 2022. Aqui em dezembro vai ter 3 vídeos por dia, então te inscreve e ativa o sininho de notificações. Eu sou o Dila e eu vou falar um pouquinho aí sobre o possível, quase provável novo reforço do Cruzeiro. Bom, zagueiro especulado, vários reforços, já teve zagueiro que chegou no time do Cruzeiro, que é o Maicon, tem muito nome sendo especulado, tem o Manuel que tá pra voltar, tem muita coisa, tem muito vídeo aqui no canal sobre isso recentemente no Cruzeiro, tem muito nome sendo especulado. Inclusive, acabou o vídeo aqui, clica aqui no canal e dá uma olhada nos vídeos do Cruzeiro, se tu ainda não tá ligado o que que tá pra vir, quem não tá pra vir. Tem muita gente, é jogador do Flamengo e tudo mais, que foi especulado no Cruzeiro. No canal tem muita coisa sobre isso. E tem um reforço que tá muito próximo de chegar, que é o Matheus Silva, do Ituano. O jogador conseguiu acesso pra Série B nessa temporada, o Ituano inclusive tinha o Gerson Magrão, que até não acho que não seria descartável não, hein? O jogador que pra Série B eu acho que tá bem. Pra Série C tá melhor, pra Série B também não acho descartável não. Enfim, conseguiu acesso com o time do Ituano, jogador de 26 anos de idade. A informação veio em primeira mão da Rádio Itatiaia, que o jogador está bem próximo de fechar com o Cruzeiro. Tem final de contrato com o Ituano, ou seja, vai chegar de graça pro Cruzeiro, só fechar com o jogador. É um jogador também da terceira divisão, então não vai ser um jogador muito caro. Na Série C desse ano ele fez 18 jogos, tomou 6 cartões amarelos, é um pontinho aí pra você pensar, um jogador bastante faltuso e que toma muitos amarelos, e chegou a fazer um gol que pro zagueiro não é a principal métrica, mas tem uma métrica aí. É um jogador ok, é um cara que eu acho que tem um nível ok pra jogar na Série B, e é uma aposta, é um jogador pra elenco, não vai contratar só jogador titular. Tem que dar uma olhada pra esse elenco do Cruzeiro pro todo da temporada. E fazer apostas é algo interessante. É um cara que indo bem pode continuar, indo mal não vai sair tão caro assim. O Cruzeiro não sai no prejuízo. Então eu acho importante que o Cruzeiro faça esse tipo de investimento no seu time. Olhe bem o mercado, tente buscar jogadores da Série C, jogadores daqui a pouco que jogaram estadual muito bom agora em 2022, olhar isso, jogadores que possam vir de forma barata pro time do Cruzeiro, que não sejam jogadores caros, que estejam em bom momento, que o Cruzeiro entenda que possam fazer parte do elenco e apostar. Nem todos vão dar certo, mas quando dá certo é muito bom pro Cruzeiro. Então tem que avaliar bem o mercado e tentar buscar essas apostas. Acho válido um time que tá na situação que o Cruzeiro tá, pra voltar a sua grandeza vai precisar achar coisas diferentes. Vai precisar fazer algumas coisas diferentes no mercado. E apostar em jogadores que nem todo mundo tá olhando é algo que pode ser feito pra conseguir subir novamente, não só pra Série A, mas pra sua grandeza de competitividade que sempre teve. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. É um bom jogador? Conhece? Não conhece? Vai agregar no Cruzeiro? Comenta aqui, Matheus Silva é bom reforço pro Cruzeiro ou não é bom reforço pro Cruzeiro? Deixa um comentário. Não esquece de deixar o teu like no vídeo, também ajuda muito pra espalhar esse vídeo pra todo mundo, pra que mais cruzeirenses conheçam o Matheus Silva. Enfim, muito obrigado por ter deixado esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau. Tchau. Tchau.